Olá família, estou aqui Yasley Wade Rubi, o homem que não perde qualidade, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim, vote em mim, vote em mim, eu quero voto. Meu nome é Yasley Wade Rubi, vamos pedir seu voto, minha vitória será a vitória do povo no sanguíneo, vote em mim, vote em mim, vote em mim, vote em mim, na Oloba TV. Yasley! 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 Marco Er 불�i! Oh colaca, Kaniyami kumiki nungu manana Até o hiya rekenari na anaka, Malaki bekelaka Kaku mami ozo pazari, Nienaro ozo pazari Nuhi harupiku a kwentari Tinha, tinha filha Tinha, tinha filha Ni areke maana Tinha filha Ni maeke zina Tinha filha Ni eleke escola Tinha filha Ni rume kokusu Tinha filha Tinha, tinha filha Tinha, tinha filha Aquela besa, aquela besa mame Mawa miko chambo ene Amadi maurisa, aquela besa mame Virika, 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 virika Ai 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 ya Oniraki ma ju tari Ai 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 ahh Whisham querer ek now ajutari Ai 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 ya Oniraki ma ju tari Ai 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 yaya Whisham querer ek now ajutari Tinha, tinha filha 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 A CIDADE NO BRASIL